Fala família, tudo bom? Vou responder aqui a pergunta do professor Sérgio Cassiano. Ele coloca aqui o seguinte, Oi Chico, tudo bom? Espero que sim. Meu e-mail vai ser um pouco longo, mas vamos lá. Meu nome é Sérgio Cassiano, acompanho seu canal já há algum tempo. Estou no seu vídeo de 5 mil inscritos. Obrigado, viu Sérgio. E sempre aprendo coisas novas em seu canal no YouTube. Tenho 40 anos, 1,78m de altura e mais ou menos 89kg. Minha moto atual é uma Honda Broiz ano 2012. Estou pretendendo trocar de moto e voltar para a categoria 250 cilindradas. Voltar porque já tive uma Twister 250, a melhor moto que já tive. Porém, rodo bastante todos os dias para ir e voltar do trabalho, pois trabalho em outra cidade. Moro em Parnamirim, Rio Grande do Norte, região metropolitana de Natal, e trabalho. O percurso na ida e volta ao trabalho dá aproximadamente 96km. Praticamente metade desse percurso com garupa, porque ainda levo e trago minha esposa ao trabalho. Meu percurso tem várias vias distintas. Então vamos prestar atenção nessa parte aqui, galera, que é muito importante. Eu vou repetir. Meu percurso tem várias vias distintas. Começa com o trecho urbano, depois BR, trecho urbano, BR, trecho entre cidades, e por fim um trecho de aproximadamente 7km, da 14 ida e volta. 7 para cada ida e volta. Vocês entenderam? Estrada asfaltada, inicialmente rural. Vamos lá, eu estou todo embolado aqui. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Desculpa, galera. Eu não vou nem cortar essa parte aqui, que o tio Chico ficou doido. Vamos lá. Meu percurso tem várias vias distintas. Começa com o trecho urbano, depois BR, trecho urbano, BR, trecho entre cidades, e por fim um trecho de aproximadamente 7km, 14 ida e volta. Estrada asfaltada, inicialmente rural, e depois de mata fechada, em ambos os lados, caramba, até chegar ao local onde trabalho, que é o Instituto Santos Dumont, o Instituto Internacional de Neurociências de Natal. Eu não sei se esse é o Instituto do professor Nicoleles. Se for, fico muito feliz de saber que você trabalha lá, porque eu sou um grande fã do professor Nicoleles. Ele faz um trabalho muito interessante, pessoal. É uma das pessoas mais influentes aí no meio da ciência, e ele tem um trabalho aí com neurociência. No período do futebol, da Copa do Mundo, ele, infelizmente, acabaram não mostrando, mas ele levou uma pessoa paraplégica para dar aquele primeiro chute. Infelizmente, não mostrou, a FIFA não mostrou. Mas o professor Nicoleles, se for realmente desse projeto aqui, é uma pessoa que investe muito na ciência e na educação. E lá em Natal existe um projeto que foi fundado pelo professor Nicoleles. Eu preciso dar esse adendo aqui, porque é muito importante. Enfim, ele coloca aqui o seguinte, Instituto Nacional de Neurociências de Natal. Enfim, qual a minha dúvida? A dúvida é a seguinte, é se vale a pena adquirir uma motocicleta de 250 cilindradas para esse tipo de uso no dia a dia. Ao meu ver, os pontos positivos da troca seriam um pouco mais de conforto, mais potência para ultrapassagens. Se for uma 250 Street, pneus sem câmara de ar, que ajudaria no meu percurso rural, pois não existe nada por perto, inclusive borracharia, etc. Por outro lado, me mantendo como uma Broz 150, vou ter economia, porém, menos potência, o que torna o percurso um pouco cansativo, principalmente engarupado com bauleto, com mochila, bolsa, capa de chuva, etc. Pensei também em uma trail de 250 cilindradas, para que, por causa da minha altura, seria bem confortável. Potência boa para o percurso diário, mas já não teria vantagem com pneu sem câmara no trecho rural do meu percurso. Importante lembrar que, mesmo que eu troque minha 150 por uma 160, ou 250, não será uma moto zero quilômetro. Irei adquirir uma moto usada, pois tem um mecânico de confiança que me ajuda e orienta na hora da compra. Então, pessoal, é uma moto usada que ele quer, tá? Não vou negar que a vaidade também está pesando na escolha. Desde que vendi minha Twister, nunca me saiu da cabeça a vontade de voltar a ter uma moto 250 cilindradas. Enfim, apesar de meio confuso esse e-mail, acho que consegui passar uma ideia de como é o meu percurso e minha dúvida se vale ou não a pena trocar uma moto 150 cilindradas por uma 250. Parece meu tipo de uso diário. Estou bem dividido entre economia, conforto e desejo pessoal de quem é apaixonado por motocicletas. Acho que você me entende, Isos. Me dá uma luz, uns conselhos aí, tio Chico. Obrigado, é o Sérgio Cassiano. Sérgio, vamos lá. Sua dúvida é realmente bem... Deixa eu baixar um pouquinho essa iluminação aqui, acho que ficou melhor. Sua dúvida é bem complexa. Você tem aí vários trechos distintos, mas que no final você vai ter vários pisos diferentes. Primeira coisa que eu quero tirar da tua mente, não quer dizer que pelo fato de você ter um pneu sem câmara, ele é melhor do que um pneu com câmara. Não quer dizer que pelo fato da moto street, né, ter uma roda de liga leve, um pneu sem câmara, é melhor do que uma moto trail com pneu com câmara. Até porque as motos trail são feitas para off-road, né, para fora de estrada. Então, o pneu com câmara, ele é bom sim, ele não tem esse lado tão ruim, tá? Então, eu queria tirar isso da tua mente. E outra coisa, para esse piso que você está passando, essa diversidade de piso, eu não acho interessante uma moto street, né, uma moto baixa. Eu não vejo vantagem, muito pelo contrário, eu acho muito complicado você ter uma moto muito baixa para tanta diversidade de piso, né, você usando a zona rural, a parte de mata, então, imagina no período de chuva, né, com buraqueira, poça de água. Então, Sérgio, eu não acho legal você ter uma... Aí é a minha opinião, tá? Você ter uma moto street, é uma moto muito baixa. Então, vamos às opções. Primeira opção, na realidade, quando eu comecei a ler seu e-mail, eu já imaginei em indicar uma moto zero quilômetro. Eu já ia te falar, cara, pega uma Lander ABS ou uma XRE300, todas 2019, todas zero quilômetro. Mas aí, depois de lendo o seu e-mail, eu percebi que você quer uma moto usada. Mas aqui fica a minha observação, tá? Se você tiver condição de fazer uma compra do consórcio ou uma compra financiada, eu recomendo que você pegue uma moto zero quilômetro, tá? E aí fica entre as duas, uma Lander ABS ou uma XRE300. A Lander ABS acaba sendo mais interessante pelo custo-benefício. Ela vai lhe atender. Mesmo ela tendo aí uma cavalaria... É assim, ela não vai ser tão confortável quanto uma XRE300. XRE300 vai lhe dar mais potência e mais conforto, sem dúvida. Mas a Lander acaba tendo aí um custo-benefício melhor. Você vai pegar aí na faixa de 18 mil reais, enquanto a XRE está por absurdos mais de 20, às vezes até 22, dependendo da região. Mas vamos lá. Essa não é a realidade. Você quer uma moto usada. Então, minha primeira sugestão é Lander 250, tá? É uma moto que já é injetada, uma moto... Você pode pegar aí uma moto, sei lá, 2010, 2012. Não pega uma moto muito antiga, não, tá? A não ser que você tenha uma referência boa. Mas a boa notícia é que você tem um mecânico de confiança e esse mecânico vai te orientar da melhor forma. Então, eu acho que você deveria, sim, buscar uma Lander 2012. Vamos lá. Não pega tão antiga, não. Pega uma Lander 2012, você vai achar aí entre 8 e 10 mil reais uma Lander bem conservada, com uma, sei lá, na faixa aí dos 50 mil rodados, entre 30 e 50 mil rodados, bem rodados. É uma moto saudável, né? Uma moto 2012 com 50 mil rodados é uma moto saudável. E se tiver bem, bem... conservada, vale muito a pena. Então, recomendo logo de primeira Lander 250 e é uma moto injetada também. Então, você vai ter uma vantagem. A Lander não vai lhe dar tanto conforto assim, tá? Realmente, ela não vai lhe dar tanto conforto. Essas duas opções que eu vou lhe dar, elas não vão dar o conforto necessário para a sua esposa. mas é o que vai lhe dar a confiabilidade de você ir e voltar todos os dias, tá? E, infelizmente, é isso. Eu não vou recomendar uma XRE antiga. Não vou recomendar. Mesmo que você pegue uma XRE aí 2016, eu não recomendo. Eu não me sinto seguro de... Mesmo que a partir de 2016 os problemas de trinca começaram a diminuir, mas eu não me sinto seguro em dizer para você, Sérgio, compram a 2016. Então, está vetado aí essa possibilidade de você comprar uma XRE. Porque a XRE, na realidade, seria a moto ideal para você. Porque ela tem um conjunto ciclístico e de conforto muito melhor do que uma Lander ou essa próxima moto que eu vou lhe indicar. Então, a XRE está fora de cogitação usada. A não ser que você e seu mecânico decidam aí por conta própria, vocês aí decidam. E seu mecânico avalie, veja lá. Olha, realmente o cabeçote aqui foi trocado, está o cabeçote novo, não teve problema. Vamos nessa. Aí, beleza. Mas eu não... Realmente, eu não recomendo. E a minha segunda opção aí vai mais ou menos aí no que você já estava imaginando que é uma XR 250 Tornado. Então, é uma moto aí que tem o motor da moto que você tanto ama que é a Twister 250, né? a CBX 250. E é uma moto que, infelizmente, ela tem um problema que ela tem o freio a tambor na roda traseira. Então, assim como uma Crosser da antiga, se você for pegar, também é uma boa opção, tá? Se você não tiver muita grana, uma Crosser atende. Claro que ela não vai lhe dar a mesma potência. Você vai continuar tendo uma potência aí de moto 150. Mas, vamos lá, vamos no foco. Tornado acaba tendo aí uma deficiência no freio traseiro porque o freio é tambor. Mas, é uma boa opção e é uma opção até mais econômica. E ela tem um porém também. É um porém, eu não estou falando que é um defeito. É carburada. E acaba sendo menos econômica do que uma Lander. Então, vamos lá. Você com tua esposa, você vai fazer aí se ela estiver bem regulada e bem... Uma mecânica bem bonitinha mesmo. Você fazendo as manutenções preventivas. Você vai fazer 25 km por litro no máximo. No máximo. Entre 20 e 25 porque você vai estar garupado, pesado. Então, realmente você não vai conseguir uma média melhor do que essa. Eu estou falando de tornado. Já uma Lander, se você estiver aí também com a moto bem... A mecânica em dia, você vai conseguir fazer entre 25 a 28. e sair uma tocada bem legal, bem tranquila. Então, por isso que primeiro eu estou colocando a Lander, vai de Lander. E segunda opção, se você achar uma tornado muito boa, mas num preço muito bom, na faixa de 6 mil reais e você tiver afim de abraçar essa moto, joga duro porque é uma moto que tem uma mecânica extremamente robusta, confiável, não quebra e barata a mecânica. É uma mecânica mais barata, inclusive, do que a da Lander. Mas, sinceramente, vai de Lander. E aí, na pior das hipóteses, apertou grana, você realmente não tem condição nenhuma. Cara, pense na possibilidade de você comprar uma Crosser usada, tá? Uma Crosser usada aí você vai pagar em torno de 8 mil reais também. É uma moto injetada, é uma moto um pouco mais nova. Você pega aí na faixa aí de 2015, 2016, você pega uma Crosser muito boa. Mas eu entendo que você quer uma moto mais potente para te dar conforto, segurança, para fazer ultrapassagens. Então, esse adendo aí da Crosser você aceita se realmente quiser. Mas eu entendi muito bem. E você também não me falou muito bem seu orçamento, né? Então, eu estou deduzindo aí que seu orçamento vai chegar aí no limite dos 10 mil reais. Mais ou menos, né? 10, 12 mil reais. Então, veja também essa possibilidade de você entrar num consórcio ou num financiamento e pegar uma moto zero. Você vai ter um aí e aí pegar uma XRE. Aí eu vou inverter já os papéis. No caso, e vamos criar um cenário que você top pegar e vai lá na Honda ou na Yamaha e aí faz uma simulação e aí você, poxa, acho que dá para pagar essa prestação. Então, vamos lá. Sendo a situação de você comprar uma moto zero, vai de XRE 300. Essa sim, de todas nessa categoria, vai te dar o melhor e o maior conforto para você e para a sua esposa. Além de te dar uma maior potência, que é uma moto mais potente, ela tem uma ciclística melhor do que tanto a Lander, até mesmo, claro, do que a Tornado, que é uma moto mais antiga. Então, Sérgio, se você decidir pegar uma zero, vai de XRE. Se ela tiver muito cara, vai de Lander ABS, que também é uma boa opção, tá? É uma moto mais fraquinha, ela não tem também o conforto de uma XRE, mas ela vai lhe atender muito bem. Pense na possibilidade de pegar uma moto zero, porque você vai ter uma moto também por mais tempo, você não vai precisar trocar, você vai ter mais economia. Uma moto zero, ela vai lhe dar até mais economia e menos manutenção, tá? Manutenção preventiva é uma coisa que a gente faz sempre. Enfim, Sérgio, eu espero ter ajudado e lembrando, não se preocupa muito nessa questão aí do pneu com câmera, não, tá? O ideal para você, para a sua altura, é uma moto trail. Eu não recomendo você pegar nem twister, nem face, é nada do tipo. é uma moto muito baixa, você vai estar rodando com garupa sempre. E aí eu fico imaginando período de chuva, se você for pegar lama, piso molhado, cara, isso é um problema, não é muito seguro, tá? Então, eu recomendo que você vá de uma trail mesmo, vai de uma moto alta, vai na paz, vai seguro e eu estou tentando aqui tateando porque você não me disse orçamento, tá? Quanto você tem. então galera, quando vocês me mandarem perguntas, me digam quanto vocês querem investir, quanto vocês têm para poder investir. Eu acho massa que vocês me dão muitos dados, né, que me ajudam a deduzir e a dar a minha opinião, né, como crítico de motos. Então, vocês falam da altura, isso é importante, o peso, a idade, onde vocês moram, o trajeto, então vocês me dão um panorama, como o Sérgio fez aqui, vocês me dão um panorama da realidade de vocês, né, do que vocês vão usar, para que vocês vão usar a moto. Beleza, mas além disso, vocês têm que me dizer também quanto vocês querem investir numa moto. O Sérgio já me deu mais ou menos uma ideia e me deixou claro que ele quer uma moto zero quilômetro, é, desculpa, ele quer uma moto usada, mas eu, gaiato que sou, eu vou indicar também uma opção aí de moto zero quilômetro. Vai que ele vai na concessionária, vê alguma possibilidade, alguma oportunidade e pega uma moto zero quilômetro, então tá aqui, já deixei minha opinião. Mas Sérgio, vamos lá, meus inscritos aqui, a comunidade vai indicar também motos para você. Então galera, vamos dar essa força aí para o Sérgio, vamos pensar em algumas outras opções. Lembrando, o Sérgio aí, ele faz 96 quilômetros por dia, terrenos adversos, mas a gente tem que pensar que são terrenos bem, bem agressivos, né, ele vai passar por uma parte de mata, terrenos variados mesmo, então a moto ideal seria uma moto trail, ele tem essa vontade, esse sonho de voltar à moto 250, ele tem essa vontade. Eu acho que dá para realizar, né, Sérgio? Eu acho que você pode fazer esse upgrade aí, você realmente vai ter mais conforto e mais segurança, até porque você roda com sua esposa e você faz um trajeto diário, tá? É isso. Então galera, vamos, coloca aqui nos comentários quais as sugestões que vocês dão para o Sérgio. E Sérgio, minha sugestão, leia todos os comentários, porque essa aqui é a minha opinião. Começa agora, o start que eu dou é da minha opinião, mas esse vídeo ele vai seguindo porque tem a opinião dos inscritos. E como você me acompanha desde os 5 mil inscritos, você sabe que aqui todo mundo participa, todo mundo opina e todo mundo dá a sua sugestão para os nossos irmãos. Tá certo? Espero ter ajudado. E aqui vou fechar agora, como eu tenho feito, vou fechar o vídeo falando das rifas do canal, tá? E aí rapidinho, quem não gostar, quem não quiser saber de rifa, pelo menos deixa o like e pode fechar o vídeo. Um beijo. E eu vou seguir aqui falando das rifas. A gente tem a rifa da Mirage 250 do canal Bora Rodar, do meu querido Chandler, a famosa Betsy. R$ 20,00, uma moto incrível, seca suvaco, comando avançado. A moto alta, com plataformas, moto toda revisada, completa, nova, zero. Que eu falo zero, nova, é bem cuidada, tá? O ano da moto é 2006, a moto aí, eu não sei dizer quantos mil quilômetros ela já está rodada, mas está lá. Acesse lá o meu site, chico, sepulveda.com.br e vocês vão ver todos os detalhamentos da moto, tudo que vem nela, R$ 20,00. R$ 20,00, tá, galera? Acesse lá, participa dessa rifa, porque é para realizar um sonho do meu amigo Chandler, tá? E aí vocês acompanhem lá, leiam tudo, vocês vão entender. Em breve o vídeo, a gente vai estar gravando nesse final de semana o vídeo para vocês entenderem essa história e conhecerem melhor, Betsy, tá? Depois tem a Dafra Apache RTR 200, zero quilômetro, por R$ 40,00, tá? Seguindo aquele mesmo padrão, tio Chico, aqui, Dafra Apache RTR 200, zero quilômetro, galera. É, kit motovlog, com capacete, luva, jaqueta, R$ 10,00. Temos também a CB 400 1981, a relíquia minha e do Motoka, para a gente poder fazer a viagem, comprar as motos, o bicho está pegando. Talvez a gente nem consiga, porque já vai virar o semestre e a gente até agora não conseguiu finalizar essa rifa. Não sei se vai dar tempo para a gente comprar as motos com o valor dessa rifa, dessa CB. Quem comprou, não precisa se preocupar, tá? A rifa será feita, mas a gente, eu e o Motoka, a gente não sabe se a gente vai conseguir comprar a moto, porque o objetivo de comprar, de fazer essa rifa é exatamente comprar a moto. A gente até agora não conseguiu fechar essa rifa, então a gente não sabe se a gente vai conseguir comprar motos novas. Mas não se preocupem, vocês que estão aí curiosos pelo projeto Cruzando Fronteiras, a gente vai, de qualquer jeito, nem que seja de jegue, já está certo. Janeiro de 2020, estarei partindo daqui de Salvador rumo a Curitiba e de Curitiba estaremos para rumo a Patagônia, eu, o Andrezinho e a K, a nossa mecânica-chefe, tá bom? E além do mais, acho que tem mais algumas rifas aí, eu posso estar esquecido de alguma, mas acessem lá meu site, acompanhem as rifas, tá bom? E muito obrigado por vocês terem me acompanhado aqui até agora, deixe o joinha, se você não está inscrito, se inscreva, um beijo, até amanhã, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí